A gente tinha visto a questão do ponto como elemento de estabilidade ali na composição, são pontos de tensão visual, que eu vou sempre destacar, comentar esses pontos, que são sempre impressões, são sempre sensações, de repente eu posso ver alguns e vocês podem perceber interesses maiores em outros, existe evidentemente uma hierarquia, alguns às vezes tem mais importância do que outros pontos, tensões de cor, formas redondas, pontos e locais que a gente sinta uma certa estabilidade ali, que é a questão do ponto, estabilidade dentro da composição. E começamos a ver a questão da linha, que é direção compositiva e força de campo. Esse último aqui, vocês devem ter reparado, ele é mais abstrato, também é da mesma maneira que o ponto, ele é passível ali de ser reconhecido, cada um vai, na verdade, reconhecer essas forças de campo, às vezes um vê uma coisa, outro vê outra, são aquelas linhas ocultas que comandam a composição. E a gente vai ver que as direções compositivas mesmo às vezes funcionam como forças de campo, porque elas passam ali por baixo uma linha que atravessa ali uma série de formas, uma série de elementos da composição, conduzindo a direção do olhar, conduzindo as forças visuais dentro da composição. e essas duas aqui são mais abstratas mesmo. E agora a gente vai ver coisas mais objetivas, que é a linha de conjunto, que ela se contrapõe à linha de contorno, tá? É quase um contraponto, a maioria dos pintores trabalha simultaneamente os dois, mas elas têm funções diferentes, né? A linha de contorno estabelece um limite, e a linha de conjunto não, e essa é a característica fundamental. Dentro da linha de conjunto, vou puxar aqui para baixo, dentro da linha de conjunto a gente tem a linha de hachura, com subdivisão, ou a linha de, uma linha, vamos nomear aqui, que a hachura ela segue um esqueminha assim, uma paralela em relação a outra, é uma repetição de uma linha em uma determinada direção. Mas existem outras que não fazem isso, que são mais caóticas, então vamos ver isso aqui. Isso aqui, meu professor de desenho, quando ele queria distinguir essas duas linhas, ele fazia esse comentário aqui, né? A gente teria uma maçã, por exemplo, se a gente imaginar um, sei lá, um boccelli, um pintor linear, mas que tem uma pregnância maior na linha, ele vai fazer uma forma com um contorno preciso, né? Ali eu já baguncei um pouquinho, mas seria uma linha, radicalizando uma única linha, né? Uma única linha que contornaria o objeto inteiro, então uma maçã de um boccelli seria algo assim. Já se a gente pegar a maçã de um Cezanne, de um barroco, ele citava os barrocos, né? É essa linha mais aberta que o cara vai rabiscando e vai procurando o sentido da forma a partir de linhas abertas, daqui a pouco ele acha ali um limite mais preciso ou aqui, né? E aí a gente sente os planos, os volumes, é quase como se você estivesse buscando ali que a linha de contorno propriamente dita fosse uma consequência dessa procura da forma. Então aqui a gente tem um limite que separa o dentro e o fora, eu tenho uma área, né? Que a gente, isso é fundamental, de importância, né? A gente sente uma área, né? É mais fácil, inclusive, de você preencher isso aqui com uma determinada cor ou jogo de falha escuro do que aqui, né? Porque aqui se eu resolver botar ali uma cor, aí a cor vai parar num determinado local, ela vai escolher uma dessas linhas e a linha perde com isso essa abertura que ela originalmente tinha. Essa fluidez entre a forma e o fundo que a linha de conjunto propicia e ela foi utilizada por muitos pintores no decorrer dos séculos. É claro que aqui a linha de, eu já vou adiantar logo, porque a linha de conjunto, ela acaba tendendo a se transformar numa linha de hachura, né? Então eu começo a criar ali um plano, né? Eu começo a sentir mais os volumes e tal. Então isso era um problema desde o classicismo, né? Esse recorte da linha em tensão com fundo. Imaginem aqui o seguinte, se eu vou escurecendo o meu fundo até chegar no tom de cloro escuro da minha linha limpa ali, né? Da minha linha de contorno, eu destaco ela, eu crio um contraste entre a forma e o fundo e dou um destaque nela. Agora, se eu faço isso em todo o redor da minha forma, né? Ela tende a ficar sendo vista como um plano, né? Então o que os clássicos montavam muito era escurecer de um lado da forma, o fundo, né? E do outro, escurecer o próprio objeto. Só o fato de eu fazer isso aqui, não precisa nem dar modelado nenhum, mas já tem mais espacialidade do que se eu colocar o fundo todo escuro ou o fundo todo mais claro, né? Então eles brincavam muito com esse tipo de inversão. A linha de conjunto, né? Que pode se transformar numa linha de hachura, né? Porque a linha de conjunto daqui a pouco ela cria planinhos mesmo, né? Tipo, podem marcar um volume e estabelecer ou uma sombra aqui, né? Quando eu crio uma linha de conjunto, na verdade eu tô abrindo a forma e libertando o claro-escuro em relação a um contorno muito duro, muito pré-definido, um limite muito preciso, né? A ideia do contorno é a ideia do limite. Aqui eu tenho limite, aqui eu não tenho limite, né? Aqui eu tenho fluidez. Então o olhar tende a querer fluir dentro da estrutura da composição. E ele citava lá os barrocos, que de fato, vou pegar aqui um desenho do Rembrandt, que ele tá nessa lógica aqui, né? Vamos pegar sobretudo esses dois aqui de baixo, dá pra ver melhor, né? É um rabiscado, né? Ela não tá naquela desenha certinha, é um rabiscado que ele tá procurando um sentido de composição, de forma, e ainda aqui é só na forma mesmo, tá? Aqui, né? Ele tá buscando essa forma daqui, o núcleo ali é interessante, a cabeça tá olhando pro lado, esse aqui ele já botou a cabeça voltada pro outro lado, mas tá interessado nesse núcleo e achou essa outra composição. Então ele tá brincando ali com uma estrutura, da estrutura da própria composição interna ali da figura, né? Tentando encontrar ali uma ideia plástica interessante. Ou numa composição assim, né? Onde as linhas começam a ser desvalorizadas. Aquele contorno limpo já era. Aquele contorno limpo ficou pra trás. E o que ele tá interessado aqui? A forma desse escuro que quer descer aqui. Daqui a pouco ele sugerir um braço lá, daqui a pouco ele escorrega pra cá, daqui a pouco cria uma forma ali, daqui a pouco escorrega pro outro lado. Isso tá mais interessado a ele do que o contorno propriamente dito. Ora, pra chegar, já que o foco já não é mais o contorno, na hora do contorno ele vai meio que mantendo a linha aberta, vai brincando ali com esse não limite da linha. Beleza? Então, agora, na aula passada, eu tinha até, não tinha dado tempo, eu tinha até ficado de comentar com vocês o teto da cistina do Miguel Ângelo, né? Falando de forças de campo. E não é à toa que a aula de forças de campo veio antes. Ela tá ligada ali, a linha no seu aspecto mais abstrato mesmo, não tem? Porque agora a gente tá focando linha de conjunto e vai bagunçar o coreto raciocínio de muita gente aí que tende a fazer tudo por contornos limpos, né? A linha de conjunto é aquela linha rabiscada, aquela linha mais aberta que tá despreocupada com aquele, deixa pra achar o contorno limpo mais pra frente, tá? Mas isso, o meu professor falava lá, essa diferença entre um pintor mais linear como Botchelli e um pintor mais barroco como Rembrandt, que é mais solto, tá mais ligado a essa independência ligada à estrutura de claro escuro. Mas os clássicos, na verdade, essas coisas são difíceis, porque os historiadores eles rotulam, né? Então a gente vai ver, por exemplo, um desenho do Leonardo e o Wolfram, no livro dele O Conceito dos Fundamentais da História da Arte, ele paga um dobrado lá pra colocar o Leonardo como clássico, né? Como um pintor linear, que ele realmente é na pintura, mas no desenho, então ele já tá pensando nesse jogo independente da luz em relação à forma e tal, e trabalha justamente com essa linha de conjunto, a gente vai ver aí na sequência. Mas primeiro vamos resgatar aqui o Teto da Sistina, que foi uma análise que na verdade eu nunca apresentei em aula nenhuma, que eu acho que vale a pena. Eu só botei essa imagem daqui pra gente ver o problema que ele tá ali na mão, né? Ele tem ali, isso aqui, ó, é um canto lá do teto, né? Ali também, né? A parte de arquitetura propriamente dita, né? Então pra encaixar a composição dele no teto, ele abre o recurso, né? De pintar, continuar a estrutura arquitetônica pra ela refletir o que tá em volta, né? A integrar o teto, a pintura, na verdade, a estrutura arquitetônica, pra formarem uma coisa só. Então, como isso aqui tem muito peso visual, interfere muito no jogo, ele resolveu optar por estruturar a própria composição dele, seguindo ali, pintando, continuando, na verdade, formas arquitetônicas ali do teto. Só pra gente ver esse detalhe. E agora a gente vai pro todo. tudo é isso aqui, né? Ora, o Miguel Angelo, nesse teto, não tem um desenho de composição desse teto, que é uma obra complexa, né? Mas não tem um desenho de composição. Ele tem desenho, sim, das figuras. Essas figuras que vão preenchendo o teto são desenhadas, mas o teto em si, a composição geral, não tem. Por que que não tem? Porque não precisa. É uma coisa muito simples, né? Ele tem um quadrado aqui, um quadrado grande aqui, um quadrado pequeno aqui, um quadrado grande aqui e um quadrado pequeno aqui. Um quadrado grande aqui, um quadrado pequeno. É uma repetição geométrica. Pra fazer isso aqui, não precisa mais fazer conta, né? De quanto de quadrado ele vai botar e tal, pela distância que ele tem, pra botar o número que ele quer lá, mas é uma relação matemática que você não precisa fazer um estudo de composição, né? É tão geométrico, né? Porque não precisa. Bom, nessas áreas que ele tem o quadrado pequeno aqui, ele bota uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e umas figurinhas aqui do lado. Bota uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e as figurinhas aqui do lado. Bota bolinha aqui, bolinha aqui e figurinha do lado, né? Então, no todo, é isso que vai acontecer. Mas e as figurinhas? Ah, e as figurinhas, sim, ele vai fazer um estudo aprofundado desse desenho dessas figuras. Deixa eu pegar aqui e ir aproximando aos pouquinhos. Tá vendo? A forma redonda, a forma redonda e as figurinhas. Agora, as figurinhas, a gente sente uma certa ação compositiva já nelas, na própria forma delas, né? O eixo dessa figura aqui tá enfinado pra cá, que encaixa nesse cara de cá e esse cara de cá, tal como esse, tá voltado aqui pra dentro, né? São formas voltadas ali pro quadro central. Esse cara aqui também. E ali continua ali naquele terrenozinho ali, até encaixar lá do outro lado, né? Então, ele tem um sentido compositivo. Já esses mais à esquerda aqui, eles estão abertos aqui assim, né? Esse cara de cá abre cá e emendou com aquele de lá. E esse cara de cá não emendou com coisa nenhuma aqui. Quer dizer, pode até ser ali a estrutura do corpo ou um paralelismo ali com o braço de Deus e tal, mas o fato é, aqui, aqui e aqui, né? Eles têm uma configuração. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar tudo logo. Eles têm uma configuração que é isso aqui, né? Nesse quadro aqui. E no mais da direita também. Ele tá meio aberto pra cá e meio aberto pra lá, né? Se afastando ali, deixando o quadro central mais à vontade, digamos. Nesse aqui, não. Ele se joga pra dentro da própria estrutura e quer ter continuidades ali, né? Esse braço de cá também joga pra dentro, né? Então, o eixo das figuras, o ritmo geral daquelas formas, é que ele tá pensando compositivamente, tá? Deixa eu ver os detalhes que eu botei aqui. Ah, eu botei esse aqui pra gente ver direitinho, né? Opa, foi pra cá, jogou lá pra dentro, outro ali, tem o braço do camarada e tal. Seguindo essa tensão aqui, né? Ambos, o eixo dessa figura, daqui a pouco ele quebra a cabeça. Ele não vai dar a bandeira total, né? Mas o sentido geral da composição, a gente vê pela comparação entre os vários quadros que tá sendo montado desse jeito. E aí, por isso, ele não fez estudos complexos de composição do teto em si. Esse é um desenho lá daquela figura, aquela que tá bem no centro ali do teto da cistina, tem o desenho aí, mas esse tipo de estudo tem um monte, né? De cada figura dessas, ele fazia, botava o modelo lá, fazia de imaginação, ia montando. Ora, isso quer dizer que tem uma linha aqui, né? Isso quer dizer que eu tenho uma linha aqui que faz um ritmo aqui dentro da estrutura e que esse braço faz aquele ritmo pra lá. Ora, essa linha não aparece, né? Ela não é desenhada, mas ela é sentida como um principal elemento de ação dentro da estrutura da composição. Então, se a gente voltar lá pra nossa origem de reflexão, né? Se a gente voltar pra cá, a gente logo vai lembrar, eu já citei também, que eu posso ter uma linha assim. Vou fazer uma mais ativa aqui. Uma linha assim, tá? Que ela pode conduzir, se eu faço isso aqui, né? Se eu sigo o caminho dela, né? E, ou sei lá, uma outra transisaga, uma outra ação mais efetiva ali, daqui a pouco eu posso até apagar aquela primeira linha, que a minha linha vai estar latente lá, conduzindo as demais. É o que o oriental chama de estrutura do osso, né? São essas linhas internas que estruturam toda a forma, mas que, no final das contas, ficam submersas ali. No caso da figura humana, essa linha do osso é a própria linha do osso da figura, né? Do osso anatômico da figura. Então, eu tenho o eixo ali, eu tenho o tronco do cara. Então, eu tenho essa... Isso é que tá conduzindo ali a dinâmica visual desse desenho do Miguel Lange. E a gente começa a perceber que essa linha não para quieta, não é um contorno. Ela vem, entra e desaparece. Ela vem, daqui a pouco ela esbarra numa outra que já entrou. Aí, ela quer cair pra cá, pra dentro. O tempo todo, ela migra pra dentro. Esse entrar pra dentro é que vai dando a sensação. O pescoço é típico, né? Olha lá o pescoço. Eu tenho uma linha aqui. Eu não vou jogar essa linha lá pra cima. Você vai achar tato completamente a forma. Essa linha aqui entra pra dentro da figura e aquela tá lá atrás. Isso aqui dá a sensação onde o pescoço tá na frente e esse músculo que agarra ali atrás da nuca ficou lá atrás, né? E essa sobreposição é que vai criando a trama. Então, eu, inclusive, na minha vida acadêmica, comecei na dola de anatomia. Então, eu sei de cadeira que era um esquema que a gente fazia muito, né? De repente, eu tenho um ritmo lá de um braço. Aí, daqui a pouco, você começa a encapar. O que é encapar? Começa a criar formas aqui, né? Essas formas mais arredondadas. Esse miolo da forma. Eu não tô ligando pro contorno por enquanto. Ah, eu tenho uma forma daqui. Vai estruturando esses volumes internos com uma linha bem clarinha, né? Eu até botei muito pesado aqui pra vocês verem. Mas são volumes que você vai procurando. Daqui a pouco, ele começa a encaixar e a indicar ali um contorno que é consequência desses volumes internos. Por exemplo, aqui no joelho, né? Essa linha aqui, ela entra pra dar forma. Então, o que você vai procurar? Eu vou procurar marcar essa forma daqui que vai encaixar com aquele músculo de lá. E aí, uma linha. Não vou botar uma linha assim, pesada, né? Vou botar uma linha bem levinha pra no final, aí, eu agora sentir onde é que tá ali meu contorno. E, às vezes, ele entra pra dentro da forma aqui, assim e tal. E aí, você vai construindo a estrutura da forma. Então, agora a gente começa a entender o que é o poder da linha de conjunto também tá lá nos clássicos, né? Não é só uma questão dos pintores barrocos, mas os clássicos também a utilizaram, né? Um outro exemplo desse teto, né? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que para a composição, em linhas gerais, né? Essas direções compositivas, que são direções compositivas, que é uma linha ali, uma grande, o que a gente chama as grandes linhas de composição, em geral, elas não são colocadas, elas permanecem ocultas. Essa aqui, como aqui, né? Faz isso aqui, né? Aí o braço atravessa no outro sentido. Isso tem mais importância para a composição do que, propriamente, o contorno da forma, a linha enquanto contorno. Porque isso é que conduz, na verdade, o olhar, apesar dessas linhas não serem desenhadas, não serem visíveis, né? Elas estão ocultas ali embaixo da estrutura do próprio objeto. Você vê que ele força, às vezes, a barra mesmo, até distorcendo, por vezes, a figura. Olha como é que essas linhas aqui vão entrando, né? Uma repetição de linhas que entra, 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 entra até achar o joelho lá. Então, o tempo está aqui no cotovelo, ali, né? Vai ocimando, meio indeciso, daqui a pouco ele se sente mais... Está preocupado ali na estrutura anatômica, propriamente dito. Tem uma ligação ali com a estrutura do corpo humano, no caso dele, mas não é uma exclusividade desse tipo de preocupação, a gente vai ver. É uma questão mais aberta, mais ontológica. Mas, no caso do Miguel Lange, foi isso aí que eu acho um bom exemplo, né? De linha de conjunto, por um lado, e da importância das direções compositivas que a gente viu logo antes, né? Não é à toa que a gente botou é uma coisa meio abstrata, que a gente viu diversas possibilidades de linha de conjunto, de força de campo, quero dizer, né? Direção do olhar, diversos aspectos, como ela acontece em diversos elementos, que ficou uma coisa meio aberta, meio solta, e agora não. A gente tem uma questão objetiva que é a linha de conjunto. Ora, essa linha de conjunto, em geral, ela é conduzida por uma direção compositiva que dá um sentido a ela, formada por uma linha oculta ali, né? Beleza? Agora vamos ver aqui esse desenho do Leonardo, que é um desenho de carvão com giz, tá? E aqui eu vou chamar logo a atenção. Vamos primeiro na linha mesmo, na linha de conjunto. Ora, se a gente pegar a mão desse menino Jesus ali, a gente vê que ela tem aquele tremelicado, né? É um rabiscado ali, uma do lado da outra, o contorno é indeciso. Assim como nessa área de cá, na frente do rosto do menino Jesus, tem duas, três linhas ali acontecendo, né? Não é uma linha só, né? E é uma linha leve, uma linha que quer desaparecer. Na mão, então, na mão, então, é uma repetição, né? Um rabiscadozinho ali que ele vai acertando ali, vai buscando, ele dá aquela sensação, justamente, de que a linha está em movimento, né? Que a estrutura do negócio está meio que se mexendo, né? Justamente pelo fato de ser uma linha de conjunto. Então, é uma linha aberta. Por que é aberta, no caso do Leonardo? Porque ele está buscando essa fluidez ali da mancha. Nem toda linha ele dá tanta importância. Você vê, o desenho dessa área de luz aqui, esse desenho aqui que aponta pela padrinha, esse zigue-zague que faz, tem mais peso visual até do que o próprio contorno, tá? Não estão ali sendo colocados o não peso no braço aqui, né? Essa repetição ali. O não peso da linha não está ali por acaso, né? Está para desvalorizar uma coisa, a outra começa a ter mais peso visual. Ora, mas esse ponto aqui, que ainda está meio indeciso em relação à definição da forma, né? que a tensão que ocorre é entre definição e indefinição, tá? Isso está colocado explicitamente aqui no ápice ali da composição que é a tensão entre as duas cabeças, a da virgem e a da mãe dela, que é a Santana, né? E a cabeça da virgem, essas linhas aqui são as linhas mais definidas do desenho inteiro, tá? Essas duas do nariz ali, do queixo, são as linhas de maior definição do desenho inteiro. Enquanto, no todo, a gente sente que ele começa nesse espírito aqui, mais tonal, mais ligado ao claro escuro. É o buraco do olho que importa, não é o desenhozinho. Você vê, ali tem desenhozinho e é uma manchinha que ele jogou lá dentro do buraco todo. Do outro lado, até desapareceu completamente, mas não faz a menor falta. A gente sente o olho ali misteriosamente colocado. Vê como é que o desenho do nariz não tem limite. É uma mancha, né? Não tem uma linha limpinha ali, desenhando o nariz. A nariz já até tem aqui na frente, mas ali na Santana não. Então, ele está desenhando esse plano aqui, essa área de luz, essa área de desenho, a luz da testa, como é que é a forma dessa luz aqui, esse bico aqui. A boca, inclusive, tem uma linha ali no meio, tem uma linha ali que aparece ali nessa divisão ali, do lado superior para o inferior, mas o resto está na mancha, né? Então, a gente tem uma tensão entre definição e definição. E o garotinho está justamente no meio do caminho, está nesse ponto ali. Agora, você vê em volta ali das cabeças como é que é justamente essa linha mais rabiscada, mais solta, que ele não define muita coisa, né? O tempo todo, ele se persegue por essa linha mais de conjunto do que uma linha limpa e definida. E o garoto fica ali a meio caminho nessa banicadeira, né? Deixa eu martelar isso aqui direitinho. Existem essas duas linhas, existe a linha de contorno, na cabeça da virgem lá a gente sente um contorno no nariz, um contorno do queixo, e existe essa linha rabiscada que no conjunto, a soma delas, induz, indica, faz supor uma linha que não é colocada, mas que a gente sente latente ali, que aquele conjunto de linhas está perseguindo. E o Leonardo já fazia isso no desenho, tá? A amiga Lange a gente viu também por conta de questões de busca de estrutura anatômica ali da figura. Agora, a composição, no caso da linha de conjunto, é o que a gente viu lá no play, né? A composição num conjunto de linhas, acaba sendo determinada por uma linha que está oculta ali, que seriam essas linhas internas, essas que funcionam como forças de campo, são as principais motoras ali de uma determinada ação compositiva até mais. Por exemplo, aqui também tem, esse braço daqui, esse braço desse cara daqui, ele emenda, faz isso aqui, ele quer vir para cá, para dentro, ele quer jogar para achar esse buraco ali em torno. Mas não é o contorno dele que faz isso, o contorno dele faz isso aqui. Mas para a composição é mais importante esse ritmo do eixo dele, que induz ali um determinado movimento, do que o contorno propriamente dito. Aqui já é o contorno propriamente dito, que estabelece uma direção compositiva. Agora, aqui nesse braço não, aqui nesse desenho também, a gente tem uma beleza aqui, que é esse ritmo aqui do braço, emenda ali na mão dela, que desaparece, eu acho que aparece um pouquinho lá na frente, que faz essa curva aqui, que joga junto com a mão da Santana, a mão da Santana é uma forma clara sobre um fundo escuro apontando para cima, enquanto toda a composição é uma forma escura sobre um fundo claro, tem essa atenção que fala, depois a gente vai ver isso direitinho no estudo de claro escuro. Mas é uma beleza esse ritmo ali de continuidade, que não é bem, o contorno faz isso, vem para lá, aqui tem uns acidentes, aqui tem a mão da virgem, aqui tem o cotovelo, então, quem é que conduz isso? Por que a gente sente isso aqui tudo? Isso é uma linha oculta, que o cara vê que é um contrarritmo a esse triângulo o escuro principal, o principal ritmo é esse aqui, que o claro escuro repete, deixa eu apagar aqui, vai dar para ver melhor, o claro escuro faz a mesma coisa, o claro escuro faz isso, faz isso, faz isso, o ritmo dos escuros, ali tem um escuro, aqui tem um escuro que acompanha aquele ritmo que é dado pela forma, pela linha, ali tem uma opção de coisas acontecendo, de elementos colaborando com esse ritmo, mas esse ritmo é mais importante do que qualquer um desses elementos isolados, é uma soma de uma força de campo, por isso a gente forçou a barra ali de falar em algo tão abstrato no começo, que é a força de campo, porque cada um vai ver, a força de campo está muito subjetiva, cada um percebe tensões visuais numa imagem em que eu percebo umas coisas, vocês vão perceber outras, o teu colega vai perceber uma terceira, são sempre impressões pessoais, mas que são fundamentais para criar a estrutura de dinâmica da composição, por isso que a composição quando é muito analítica, o cara é um teórico muito, o cara fez isso por causa disso, tudo bem, mas não quer estão certinhos, é sempre uma interpretação, sempre você pode fazer uma outra leitura, isso a gente vai ver lá no final, a obra de arte é matriz de ideias, ela não diz uma coisa só, ela sugere, ela é provocadora, ela estiga a imaginação quando há uma obra de arte, as obras de segundo e terceiro escalão são mais fechadinhas, fincadas numa determinada ideia, mas grandes obras de arte não, são abertas a diversas leituras possíveis, e esses ritmos das forças de campo que conduzem as linhas de conjunto são fundamentais, são utilizados por muitas pessoas, aqui fica mais subjetivo, será que aconteceu casualmente? Mas no Miguel Angel não, no Miguel Angel a gente vê que os caras não estavam bobeando nisso, eles estavam conduzindo mesmo a estrutura a partir de eixos, você tem ali as estruturas que são determinadas, botou essa figura aqui nesse eixo para encaixar com essa de cá e esse cara aqui está indo para dentro ali, esses quatro aqui estão voltados ali criando um X ali no meio, então esse ritmo geral não é retinho, não segue a linha certinha, deslocou para cá, e esse aqui, aqui não tem nenhuma linha colaborando com isso, mas tem o movimento do tronco do cara, e tem os braços e as repetições de perna que seguem essa diagonal de cá, então você vê que não tem como ser ingênuo de não perceber e achar que isso está ali casualmente, a escolha das poses está toda sendo montada para se encaixar nessa trama geométrica que era precedente, aliás, lembra muito uma diferença entre o pensamento criativo de um Van Gogh e um Cezanne, o Van Gogh também fazia planos muito simples de estrutura geral para na hora de fazer o quadro brincar com as pinceladas e as vibrações de cor sobre um chão já montado, um chão racionalmente hierarquizado, que é quase como essa geometria ali do teto da Cistina, porque ele trabalhava muito rapidamente, então ele precisava desse chão, o Miguel Angelo também fez esse teto em anos, mas é um trabalho hércule, tem figuras que não acabam mais, então ele não tinha muito como perder tempo repensando composição, ele fez um plano geral e aí foi enchendo, preenchendo cada espaço desse jeito, ele tinha um ritmo acelerado em cima de uma composição previamente estabelecida. O Leonardo demorava seis anos pintando um quadro, às vezes, ele ia pensando durante o processo, logo a gente imagina o Leonardo lá pintando, que a pintura era aquele dia a linguagem mais querida do Leonardo, aquele dia dos olhos dele, e aí ele vai lá pintar a Virgem do Rochedo, tem que pintar essas rochas aqui, mas como é que eu vou pintar essas rochas? Espera aí, vou parar, eu vou estudar geologia, aí começa a estudar geologia, se fuga, até ter segurança para pintar as rochas que estão no fundo da Virgem do Rochedo. Daqui a pouco, vou botar uma florzinha aqui, mas peraí, eu tenho que estudar botânica primeiro, vou botar minha figura aqui, peraí, eu tenho que estudar anatomia primeiro. Então, ele ia pensando durante o processo, instigado ali por uma criação que a própria linguagem da pintura promovia para ele, sugeria a ele. E o Cezanne é muito parecido também, ele não pensava antes, a composição dele é mais caótica, ele ia descobrindo o sentido, a ordem da composição durante o processo, não tem nenhum plano anterior. Mas o plano anterior, em geral, não é o que fascina, no caso do Miguel Angelo, o esqueminha geométrica que ele fez não é o que encanta no trabalho, é esse desenho desses personagens mais isolados, que são mais orgânicos, são mais dinâmicos, no caso do Van Gogh também, não é o plano geral, em geral, separava em cinco, seis grandes áreas de cor, até escrevia para o irmão o plano, fazia uns bolsozinhos rápidos e tal, mas não é isso que encanta, o que encanta é a fatura da pincelada dele que mistura cores, e essas nuances que começam a aparecer, tipos de vibração, diálogos sutis entre as coisas, é encantador na pintura do Van Gogh, é o acontecimento do próprio processo que é mais envolvente, para quem está olhando o quadro. Mas vamos em frente, porque e esse cara aqui? Dá um ponto para quem disser, quem disser quem é? Isso é Ticiano, depois do Renascimento, maneirismo, está na cara, seria até o exemplo primeiro, abotado, que é uma linha de conjunto, ele está abiscando, está procurando volumes, ele está procurando esse movimento aqui, daqui a pouco aconteceu uma confusão ali das duas cabeças, achou ali uma forma que quer de repente ter uma definição um pouco maior de forma mesmo, então ele está cercando ali uma estrutura, mas a partir de uma linha de conjunto. que já começa a virar claro escuro, isso tudo aqui meio que se mistura para fazer o que? Para fazer a gente sentir esse movimento, aí aquele escuro quer entrar ali para dentro e costurar aqui para cá, aí vai buscando ritmos ali dentro, mas é um maneirista ali, o clássico, vou pegar a pintura dele mesmo, que é uma anunciação, vou deixar pequenininho aqui mesmo, a pintura dele era isso, no frigê dos ovos é mais linear, mas na hora de estudar, na hora de fazer no caderno de desenho que ele está procurando a forma, que ele está cercando uma determinada ideia, ele vai com essa linha de rabisco, ele não vai com a linha de contorno, provavelmente, não é um botchel, não é um pintor, noticiando, era meio complicado, mestre de mestres mesmo, ele trabalhava os dois lados, ele trabalhava também com linha de contorno, mas ele já tinha uma malícia bem clara ali do que era uma linha de conjunto, vou ver aqui um outro desenho dele, olha, o que é que fala aqui, é uma linha de conjunto também, a gente sente esse rabiscado geral, que procura a forma, mas por que que ele encaixa, como as patas do cavalo são uma posição meio esquisita, não é uma posição normal, por que que ele está buscando aqui? É isso aqui, que vai acontecer por conta do claro-escuro, não é nem a forma, o ritmo principal é esse eixo ali que conduz todo o resto, esse U que ele está buscando, tem uma luz aqui que encaixou com a luz do cavalo, aquela sombra que cai para cá para dentro, achou um triangulozinho, aquilo que é atropelar para lá, não está nem aí para um contorno limpo e para separação entre uma forma e a outra, e isso que era, por isso eu fiz aquela inversão lá na maçã, porque era um problema no classismo, se você bota uma figura toda clara sobre um fundo escuro ou uma forma toda escura sobre um fundo claro ela tende a ser vista como um plano e eles estavam buscando ganhar essa espacialidade, essa profundidade, naquela época lá. Não é à toa que o modernismo aqui na frente vai eliminar também o claro-escuro enquanto volume, enquanto mancha, porque já também não estavam mais procurando jogar a coisa no espaço. Então, desde o classicismo, como eles estavam buscando mais espacialidade, isso era um problema. Os lineares trabalhavam muito essas inversões que eu mostrei lá no Botticelli, o Botticelli trabalha isso também. Aqui a cabeça é clara sobre o fundo escuro, aqui a forma escura sobre o fundo claro. E isso já ajuda igual a nossa maçãzinha lá, igual a nossa maçãzinha, não sei se ficou aqui em algum lugar, igual a esse exemplo aqui da maçã, onde eu tenho uma área escura que pertence ao interior da área e uma área escura que pertence do lado de fora. Isso já ajuda a dar espacialidade. Mas esse recurso aqui começa a ficar latente como um recurso mais adequado, mais fácil de trabalhar, dá mais desenvoltura, dá mais vida ao desenho, inclusive, você vê a mãozinha ali do menino Jesus lá no desenho do Leonardo, parece que está mexendo, parece que está vivo, e dá mais dinâmica, dá mais encantamento, mais fascínio. A gente sente a forma, isso não tem nada a ver com acertar ou não a representação do objeto, fica representado do mesmo jeito, é só um modo de representar que é diferente, e rompe com essa coisa mais de limite da área. É claro que o Leonardo, se eu esqueci de comentar, na hora da pintura, ele é um clássico por quê? Porque uma pintura tem a cor, então na hora que entrou com a cor, eu separo ali, a roupa da Santana é um azul, a roupa do não sei o quê, o tom de pele é alaranjado, o fundo é frio, isso botou cores separadas, a linha volta a aparecer lá como um limite preciso ali, separa uma coisa da outra, então isso é um problema que eles todos estavam lidando ali, tentando romper com esse negócio, e um dos recursos é o claro escuro, é fazer esse movimento aqui de aproveitar uma sombra e fundir com o que está em volta, ou aproveitando as áreas de luz, bota o fundo claro e o coisa escura. O melhor exemplo que eu dou disso, antes de continuar lá o noticiando, eu vou até chamar para cá, porque está no nosso assunto agora, nesse momento, que é essa gravura do rembo. Então, a gente tem um rembo aqui que ele vai identificar a área de luz da figura, da cabeça ali com o fundo, e aquela linha de contorno ali, provavelmente, perde completamente o peso visual, o interesse. Não tem peso visual aqui, não tem peso visual, e nem aqui, na hora do escuro, ele vai dar sombra lá para o fundo, também desvalorizando o contorno propriamente dito. Então, ele desvaloriza ali, para quê? Para chamar a atenção para essa parte interna daqui, que ele acha um grande triângulo ali, cheio de malícia ali, achou uma forma geométrica toda montadinha ali no interior da forma. Essa linha daqui, que divide a área de sombra da área de luz, começa a ter mais importância do que os próprios contornos. É claro que aqui eu tenho, mas aqui ele botou o cabelinho esforçado, enquanto contorno mesmo, eu tenho aqui, um pouquinho. É o único ponto. Agora, essa divisão entre a área de sombra e a área de luz tem tanto peso ou mais do que aquela de lá. Então, ele está atropelando, ele está radicalizando ali uma negação do contorno como um ponto de destaque, interesse da representação. E isso, ao desvalorizar o contorno, ele começa a valorizar o que acontece aqui dentro, nas áreas de separação entre a área de luz e a área de sombra. começa a ter mais peso visual, mais destaque do que o próprio contorno. Caravaggio também fazia muito isso. Chamava essas linhas internas aqui, às vezes, tinham mais peso do que o contorno exterior. Mas Caravaggio seguindo ali um processo diferente, porque ele começava pelas linhas e depois entrava com veladuras em cima. O Rembrandt nem começa pelas linhas, ele já começa pela mancha mesmo, a procurar a forma pela mancha. Ora, que mancha é essa que ele está usando para procurar a forma? É a linha de conjuntos. Esse rabiscado ali, na toca ele adorava gravura em metal, que nada mais é como um bico de pena ali, é uma linha de hachura, que vai perseguindo a estrutura da forma. Então, a gente começa a entender por que a importância da linha de conjunto, e na verdade, ela está ligada ali a uma questão tonal, e resolver um problema tonal, de não enfatizar muito contorno para não perder os ritmos gerais de clara escuro e essa sensação de unidade ali que a forma tem. O Volklin, lá no livro Base da Gente, o Conceito Fundamentário da História da Arte, ele tem vários conceitos ali que trabalham essa relação entre tensão e forma e fundo, o linear e o pictórico, o linear é mais focado na estrutura da linha, o pictórico mais na lógica da mancha. A forma aberta e a forma fechada, nada mais é do que isso também. Como é que você abre a forma? Juntando o clara escuro da forma com o fundo, e a gente vai ver que também a cor, a cor também tem que ter unidade, porque se separar na cor, também você perde essa unidade, essa abertura da forma. Então, você rompe o peso da linha na medida em que você aproxima ela em termos de clara escuro e de cor. Nesse momento histórico, ainda estamos no clara escuro. Aí, vamos voltar lá naquela anunciação do Tissi, não. Mas antes, rapidamente, só para a gente recordar, recordar a viver, a gente tinha visto na aula de forma e conteúdo, esse C aqui, como o tema da anunciação era bom, usar a força de campo, eu tenho um C aqui, eu tenho uma seta aqui que aponta naquela direção, então, o anjo não toca no corpo de Maria, que seria uma profanação, uma coisa mais carnal. Em geral, eles davam alguma divisão entre o mundo mais do anjo e o mundo mais terreno, mais humano da Maria. Fazia essa divisão. A gente viu esse, a gente viu esse aqui, que é um prangélico, também é um esquema. O lado do anjo tem mais profundidade, e o lado da Maria é mais planar. A forma em ser que acolhe o movimento, ele achou aqui menos explícita, ali é mais o vazio do fundo, ali quase não tem área nenhuma, não tem cultura, é o vazio, ele bota só uma linhazinha, uma coisinha muito leve ali para marcar o corpo da virgem. E o movimento todo do anjo, a inclinação dele, esses joelhos, tudo aponta como se fossem setas e entra preencher aquilo lá. Mas ele divide, não ousa insinuar contatos, a não ser Botcheg, que gostava de ter mais pagão, ele era meio crítico à igreja católica. Também faz a mesma coisa, ele tem um espaço profundo aqui, um espaço mais planar lá, a Maria também está no ser, mas aí a gente viu que a posição, a postura do anjo, o olhar dele, assim e tal, essa mão querendo encostar, essa posição de gato querendo dar um bote, isso é mais profano. Os padres não devem ter gostado dessa pintura, não. Aí vamos lá para o nosso Tiziano. A gente viu isso aí, agora vamos... E o Tiziano, como é que... Que curioso, né? Como é que uma ideia... São pessoas que não se conheciam, muito provavelmente ninguém viu o quadro um do outro, mas seguiram a mesma ideia, né? É uma ideia que está por baixo ali, conduzindo, né? Aqui também, né? Tem um ser aqui, só que nesse caso, esse ser é dado por essa sombra, né? Esse escuro, esse preto ali, que é um preto mais neutralizado ali, aqui já é um preto mais frio, né? Antes de virar azul, propriamente dito, ele cria aquela passagem ali pela própria escuridão, né? e o anjo vai para lá, mas tem uma divisão aqui, o lado azul profundo aqui desse lado e tem uma reta aqui impedindo o contato físico do anjo. O anjo também está todo inclinado para lá para frente, a mão... Essa... Aí vamos... Vamos... Só ver aqui rapidamente. Antes da gente entrar no jogo da linha de contorno. A gente vê que aqui é a linha de contorno, né? O Tiziano é meio completo, tá? Ele vai em todas as direções. Aqui já viram a linha meio arabesco, né? e tal, além dos planejamentos e tal. Mas vamos... Na nossa hierarquiazinha, né? Quais são os pontos de maior peso, né? Bom, eu tenho a Maria aqui, um conjunto inteiro aqui, né? Tem um ponto de interesse ali, sobretudo a cabeça e os braços, né? Eu tenho esse anjo aqui também, um grande ponto de interesse. E a pombinha lá em cima, né? Que é muito levezinha, né? É muito discreta e tal, mas você vê que quase não tem desenho nela. Mas ela funciona como um ponto de interesse, de estabilidade, né? Que ajusta ali, né? Aquela seta aqui que aponta na direção da Maria, tal como o greco, né? Quem anuncia, né? Que o contato, na verdade, é da pomba com a cabeça da Maria, né? E o contato do anjo com o corpo é rompido ali, separam para... Seria para a afanação fazer de outra maneira, né? Tem esse ponto, esse ponto inteiro aqui, que é o anjo, esse cara de cá, e aqui eu também sinto como um ponto, tá? Essa mão aqui tem um grande peso visual, eu acho, dentro da estrutura da composição. E direções compositivas? Ah, pô, tem aquela linha que me andou para cá, aquela linha do... Opa, escorregou para cá. Você vê que a luz faz isso aqui, esse branco se junta com aquele lá, né? Tem uma faixa de luz aqui, nessa direção aqui, né? Mas vamos lá, direções compositivas. Aquela linha lá, entrou para aquele negócio, achou lá, quer subir, né? A dinâmica interna do anjo quer fazer uma reta indo na direção lá da altura da pombinha, mas ela é quebrada, né? Pela asa, pela asa, por essa dobra ali, a própria saia dele, aí vem as contradições meio que retendo ali o movimento que seria de direção compositiva do anjo, né? E aqui, na Maria, pô, tem uma reta aqui, encontrei lá o anjinho lá de cima, ah, eu tenho uma outra aqui que é o eixo dela, aí já vai na direção da pomba mesmo, o joelho dela, tá vendo? Agora a gente já começa a entender melhor os recursos, né? Pô, o joelho dela, a gente sente, tem um vezinho aqui azul, aqui é vermelho, a gente sente uma força aqui assim, né? que vai na direção da pomba, fora, não é um contorno, isso não é feito por uma linha de conjunto, é uma linha de conjunto que envolve ali, Tem uma luz aqui, uma luzinha aqui, aí já estabeleceu uma direção ali sem colocar muita coisa, mas a gente sente que tem um eixo ali que quebra esse movimento pra cá, jogando tudo por lá pra cima até chegar lá em cima, aí já começa a ser força de campo, né? Já começa a ser uma busca de um sentido que tá oculto ali na estrutura da pintura, né? Aqui é força de campo também, né? Essa seta aqui apontando pra lá, agora vamos para o nosso, bom, a gente viu aquele desenho lá do Tiziano, né? Agora eu vou ver aqui como é que ele resolve os anjinhos. Ali no anjo maior, até acontece essas coisas também, mas ele acaba encontrando linhas de contorno mais limpas. Aqui ele até encontra aqui, ó, no bracinho do anjinho tem uma... Ali ele até acha também, mas no resto não. Aquela mancha quente quer entrar pra dentro da cabeça do garoto, aí vem pra cá, aqui é um ritmo de luz que faz uma outra coisa, aquela manchinha aqui mais alaranjada também, né? Ela quer fazer isso, né? Até encontrar esse contra-ritmo de luz pro outro lado, né? Então você tem uns ritmos ali de... Ali ele identificou a forma e fundo também, reduzindo o peso visual do contorno da forma em relação ao seu fundo, né? E pra quê? Pra isso aqui falar menos e isso aqui falar mais, né? E aí ele começa a encontrar outras coisas de composição que não são, na verdade, determinadas pela forma do anjo em si, né? No bracinho ali que eu citei, tudo bem, é esse esquema, ou na perna mesmo, também é esse esquema. Mas aqui, toda nessa parte de trás do anjo, ele foi querendo fazer essa fluidez, essa junção do anjo, não só pela forma da asa, mas também pelo jogo dos elementos visuais que vão fundindo ali o anjo com o seu fundo, né? Ele se destaca mais do outro lado. Agora, depois que a gente vai olhando, a gente vai vendo. Olha que safado, sem vergonha, cara. Vou botar um triângulozinho de azul discreto ali, naquele cantinho ali, né? Cheio de malícia, né? Bom, vamos em frente. O nosso Rubens, né? A gente acha que também viu esse quadro, se não viu na análise da promoção, viu lá na pintura. É um Y, né? Faz um Y aqui, né? Um Y aqui. Mas eu, aqui eu só queria chamar a atenção, vou até pular, ele separa em áreas de cor, em áreas de... em áreas de cor e claro escuro. O claro escuro dele flui também por cima desse Y, dessas formas, e as cores também, mas isso é tudo em cima de uma trama de linhas. É uma linha, sim, é uma linha de conjunto, mas é uma linha que cria uma trama aberta, uma trama mais caótica, é um padrão, né? Se eu faço assim, eu tenho uma repetição monótona que eu crio um plano, eu crio um claro escuro, se eu cruzo, né? Pro outro lado, eu crio um tom mais baixo, tal, que é a linha de ajuda, né? Mas se eu fizer isso aqui, mas de maneira mais caótica, não precisa ser paralelismos e tal, pode ser uma bagunça mesmo que também cria... Aqui é a linha do Rubens lá, né? É a linha de um padrão de linhas, né? Não é só do Rubens, todos os barrocos vão nessa direção de criar uma trama de linhas mais caóticas, assim, que em um contexto relativamente neutro, que não oferece nenhuma direção compositiva mais efetiva, é como se fosse um campo neutro sobre o qual as cores e o claro escuro vão criar uma ação mais efetiva. Aí o cara neutraliza o jogo das linhas para ativar o jogo das cores e dos valores. Eu não vou buscar aqui não, porque eu botei um Cezana aqui na frente que fala sobre isso também, aí isso vai ficar mais claro lá, tá? Mas vamos em frente mais um pouquinho. Turner, século XIX já. Vimos que o clássico tem linha de conjunto, o barroco tem linha de conjunto, a Daco no Rodo, né? tá buscando essas fusões aí mesmo, e aqui no século XIX o Turner não me avesso com essas classificações dos historiadores da arte, eu não consigo muito classificar onde é que o Turner se encaixa. Não é impressionista? Não, o clássico dele tem mais peso, também não é realista, não é romântico, enfim, não dá muito pra... Eu prefiro não rotular. Mas é o que ele tá usando aqui como linha de conjunto, não tem forma definida. Eu tenho uma linha aqui, uma linha aqui, é um naufrágio de um barco, né? E o barco afundando aqui, uns pedaços do barco estão mais definidos com definição, né? E aquela mastozinha ali que sobrou, luz também, né? O resto é mancha, o resto é tecidura, né? Isso é um Cezane, tá? É século XIX, aí já estamos... É um pós-impressionista, né? No final do século XIX, né? No Cezane entra para o século XX já dentro, mas no final do século XIX é o grosso da obra dele. E esse é um estudinho de uma escultura que tem até lá nos corredores da erva, uma escultura grega daquelas de mármore, né? Quer dizer, da gente é cópia de gesso, mas... é uma daquelas esculturinhas que tem um leão agarrando o cara aqui, né? Pegando com fé aqui o personagem ali, né? E que é um bom exemplo dessa preocupação do Cezane também estar ligado nessa unidade entre forma e funda. Ele não quer fechar a forma. Olha o que ele faz aqui nessa cabeça, né? Completamente dissolvido ali, né? Está exageradamente. Ele jogou o pescoço lá para fora, mas aquela linha do pescoço, ela abre e o contorno do rosto provavelmente lá para dentro, né? Então, ele está preocupado. Mas como é que ele vai fazer isso? Não é nem pela cor e nem pelo claro escuro, porque o claro escuro é um problema típico ali do... do barroco, né? Então, o que que Cezane vai fazer? Esse é um bom exemplo. primeiro, é aquela linha abertinha lá, né? Aquela linha totalmente largada, assim, totalmente de conjunto. Então, ele não encerra a forma da maçã antes de achar essa cor aqui, não. Para depois decidir. Ele deixa em aberto mesmo, né? Ele bota a pincelada de verde lá e aí deixou em aberto ali. Ele vai dando aqui, ó. Marcou aqui, mas ali ele já não quis mais marcar. Deixa a cor só definir aquela forma e tal. E o melhor exemplo é essa de cá, ó. Por quê? Essa de cá, né? Por quê? Porque ali eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Ele juntou esse terra de cena com aquele lá de cima, esse verde aqui quer emigrar para cá, aquele escuro ali quer emigrar ali para cima. Aí começa a surgir a necessidade da linha enquanto elemento gráfico. Uma linha solta, assim, em cima do esquema como essas aqui, ó. Começa a surgir aqueles tecos, assim, lineares para separar uma área da outra porque ele está fundindo tudo. Claro escuro e cor, né? Ele está querendo juntar os elementos, né? E isso é uma preocupação meio constante no trabalho dele. Veja, por exemplo, esse verde aqui. Aqui é um escuro, é esse verde aqui. Mas aqui esse escuro já pertence a esse quente do outro lado. Então ele está o tempo todo brincando ali com o jogo de cor e claro escuro no sentido de não definir, não isolar demasiadamente a tensão entre forma e fundo. Quer dizer, fazer esse mesmo jogo de interação que é típico da linha de conjunto. de forma e fundo. Bom,